Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Olha, nesse bloco nós vamos bater um papo com Wagner Leal, professor de Educação Física, é técnico do time de Pedra de Maria da Cruz, da cidade de Pedra de Maria da Cruz, tricampeão da Copa José Maria Mello, disputou Brasileirinho, disputou várias outras competições e nós vamos agora conferir um pouco da carreira dele. Confira aí. Bom dia, Rubens. Beleza, meu amigo, tudo bem? Uma satisfação imensa poder participar do Momento Esportivo e te agradeço desde já por mais uma oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho, das conquistas que Deus tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Rubens. Passando aqui, meu amigo, para relembrar o período que a gente passou em Monsladas, onde tudo começou. iniciou lá no projeto no Grande Village, onde eu conheci o seu Adão, jogamos várias competições, representando o Village 1 lá com o Internacional. Logo após, o Júnior Bosch fez um convite para podermos trabalhar junto com ele em Itacarambi, no campeonato lá, na Copa, no encontro de escolinhas. E fomos muito felizes e, a partir dali, houve um convite de Pedras de Maria da Cruz para que a gente pudesse trabalhar nessa cidade, onde conversamos e acertamos. E hoje vai fazer sete anos que resido aqui e trabalho. Graças a Deus, um trabalho que deu certo, inspirado por pessoas, treinadores que tive quando ainda criança, sonhava em ser jogador de futebol. O professor Divaldo Bento dos Santos me ajudou bastante com seus ensinamentos. O professor Fledinan Fernandes, o Cezinha. E aí peguei a forma de cada um trabalhar, montei a minha ideologia e trouxe os meus valores e aderir aos ensinamentos e tornei-me nesse treinador que hoje vem trabalhando. Graças a Deus tem dado certo, né, Rubens? E Deus tem honrado muito o trabalho de minhas mãos. Eu louvo a Deus por isso. Hoje passamos por um momento difícil, Rubens, um momento de pandemia. O mundo parou, né? Esse vírus minúsculo, quase que invisível, parou o mundo. E nós devemos hoje tirar, na minha opinião, desse mal com bem, né? Que bem é esse? Um recolhimento que nos leva a refletir, a interpretar melhor, a entender que nós não somos nada, que o dinheiro não vale nada. E que nós precisamos mesmo é de entender e buscar nossa humanidade, né? Ser mais humano. Porque quanto mais humano me torno, mais próximo do divino chego. Então, mais próximo de Deus eu vou chegar, né? Deus nos dá essa oportunidade de passar por esse momento difícil e sair desse momento mais forte. Sair diferente. Espero que nós, seres humanos, possamos sair desse momento difícil, melhores. Ser humanos melhores, diferentes. Esse é o grande desejo do meu coração. Diante da pandemia também, Rubens, as coisas não foram muito bem aqui. Tivemos que parar o nosso projeto, né? Liberamos os garotos do alojamento. E, infelizmente, nenhuma atividade esportiva está acontecendo. E tá aí, cara. A gente passou para os garotos algum cronograma de atividade, eles em casa estão fazendo. Porque pedimos para que eles preservassem a sua saúde, preservassem a sua vida. Porque, muitas vezes, não posso sair, né? E não posso ter aglomeração. Se sair, tem que usar máscara. Então, eles estão conscientes disso. Porque a vida é o bem maior, né? A economia não é o nosso bem maior. A riqueza não é o nosso bem maior. O nosso bem maior é a nossa vida. E Deus nos pede para zelar por ela. E esse é o tempo de zelar pelos outros. 2020 começou bem, né, Rubens? A gente foi à Brasília. Fomos campeões lá, novamente. Três anos servidos, né? 18, 19, 20. E a gente foi campeão. Graças a Deus. Deus tem honrado muito nossas vidas. E conseguimos vaga para a Copa Brasileirinho, né? A fase regional, que não é uma Copa de escolas, né? Todos os clubes participam. A gente conseguiu a vaga para a fase estadual. Mas aí veio a pandemia. Tudo parou, né? Infelizmente. Então, o nosso propósito era de estar jogando a Copa José Maria Melo agora. Mas não foi possível. Infelizmente, é esperar. Não podemos fazer previsões para outras competições. O que podemos fazer é esperar, aguardar, até esse momento difícil passar para que a gente possa chegar a voltar a jogar competições. Você fala de Copa José Maria Melo, né? E aí você relata o maior campeão das Copas, né? Em cinco edições, a gente, em pedra de Maria da Cruz, conseguiu vencer quatro edições. Sendo tricampeão, né? Essa galera aqui foi tricampeão. Esse time, graças a Deus, foi abençoado. Os garotos atenderam a proposta de trabalho e lutaram, guerrearam. E, graças a Deus, conseguiram esse êxito. E a gente jogou coisas maiores, né? Jogou campeonatos maiores a partir desses garotos. De eles terem acreditado e trabalhado e buscado ser essa equipe vencedora que nós nos tornamos. E talvez hoje até uma referência aí no Norte de Minas. Eu fico feliz por isso e louvo a Deus, porque ele é bom. Sobre qual a diferença do estilo de trabalho que eu tenho para os outros profissionais. Como eu te disse, né? Eu procuro motivar os garotos de uma forma diferente. Eu procuro ser o melhor amigo deles. Eu procuro brincar com eles. A forma de trabalho nossa é de resgate do futebol de rua. Eu acho que não dá para formar talento sem brincar. As brincadeiras é que nos levam a evoluir. E hoje nossas crianças brincam pouco, né? E a gente brinca muito e conquista a confiança, né? E quando se conquista a confiança é melhor. Trabalhamos a autoestima desses meninos. Resgatar valores, princípios, éticos, culturais, cristãos, né? Que estão sendo totalmente esmagados, né? Estão sumindo. E a gente, nesse momento, a autoestima sobe. E aí, quando você tem um ser humano com sua autoestima elevada, os resultados acontecem. Procuro também muito, Rubens, jogar junto com eles durante o jogo, né? Eu procuro falar muito e orientar e vibrar, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Sem contar que a grande diferença nossa é Jesus, né? Nosso trabalho é alicerçado na base, que é Jesus Cristo. E Ele vem fazendo milagres todos os dias acontecerem em nossas vidas. Sou prova viva disso, né? E Deus tem feito coisas grandes e firmes em minha vida que eu jamais imaginava ver e conhecer. E é isso. O segredo é esse. É Jesus Cristo, né, cara? Eu, hoje, Rubens, penso muito em um dia poder ter a oportunidade de disputar um campeonato profissional, né? De jogar com um clube profissional. Estou me qualificando pra isso. Hoje fiz um curso, né? Na CBF, né? A licença C. Hoje eu sou licença C, né? Mas preciso da B e da A pra chegar. Porque ainda não é lei, mas tem uma data já prevista pra exigir que todos os treinadores sejam licenciados, né? Na CBF. Então, eu já estou preparando pra isso e espero muito um dia poder comandar o clube, né? E falando de Montes Claros, até hoje nunca me procuraram, né, Rubens? Nunca me deram a oportunidade de trabalhar no futebol profissional de Montes Claros, não. Nenhum projeto, nenhum, é até um desejo, né? Um dia poder representar Montes Claros no cenário estadual, nacional. Isso é um grande sonho. Espero um dia ter esse convite e poder trabalhar em Montes Claros novamente. Apesar de ser muito difícil, né? A gente sabe da cultura aqui e a gente espera poder melhorar um pouquinho mais nesse requisito. Hoje, Rubens, a gente, em Pedra de Maridá Cruz, jogamos muitas competições, muitas, muitas mesmo. Graças a Deus, a gente só tem o fundo, né, de renda aqui, o fundo participação e os repasses. E o município nos ajuda muito, né? O prefeito apaixonado com futebol, o presidente da Câmara nem se fala, né? E juntos conseguem fazer com que a gente faça um futebol diferente e investem. Mas não só deles, porque é muito caro. A família ajuda, o município ajuda, amigos ajudam, patrocinadores ajudam, parceiros ajudam e atletas ajudam. E a união de todos consegue fazer com que a gente vá jogar competições em vários lugares. E essas competições soam, assim, resultados grandes, imensuráveis. E hoje a gente tem o Marcos Vinicius, que há cinco anos está no Atlético Mineiro. Temos o Diogo, que está no Curitiba e que jogou no início do ano a Copa São Paulo de futebol, né? Ele é juvenil e jogou a Copa pelo Curitiba. Grande promessa também. Temos o Paulo Ricardo, que joga profissional no Botafogo de Taguatinga. E o Gustavo Prats, que está jogando no Vila Nova de Goiás. Quatro peças aqui, pedrenses, que estão aí levando o nome de Pedra de Maris da Cruz no cenário futebol nacional. E eu tenho certeza que vão dar muito êxito, muita alegria ao povo pedrense. E tem outros atletas também, Rubens, que passaram por aqui e que estão jogando. Mas eu cito os pedrenses porque valorizar a nossa cidade, isso é muito importante. E por outro lado, Rubens, a gente vê Montes Claros e ainda não tem um time profissional, né? É um time profissional, é muito frustrante isso. Acredito, talvez, uma cultura do país, né? Cultura individualista. Nós sofremos com isso. Não se unem, né? Eu acho que se Montes Claros unisse forças, conseguiria, sim, com um time que representasse a nossa cidade, a cidade de Montes Claros, no cenário nacional aí, e abrigar por títulos. Nossa região muito forte, nossa região é um celeiro de atletas, não só no futebol, mas em todas as modalidades, mas falta investimento, falta parceria e falta essa união, que eu acho que é o principal. Espero um dia ainda ver o Montes Claros no topo, novamente, jogando contra os grandes e dando alegria ao nosso povo, que é apaixonado com o futebol. Pensando em futebol profissional, né, Rubens, é uma tristeza muito grande para nós. Fico muito chateado porque jogamos o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Nosso time do Sub-17 saiu invicto, né, o Sub-15 não foi muito bem. E acabou, a gente não conseguiu os pontos necessários, porque era classificação conjunta e não deu certo, não classificamos. O ano seguinte, infelizmente, não jogamos, porque a federação exigiu que todos os times que fossem jogar o Campeonato Mineiro fossem profissionais. 600 mil é muito dinheiro, né, Rubens? Na cidade, 12 mil habitantes, investir 600 mil no futebol é loucura. Então, a gente pôs os pés no chão e continuou o trabalho, jogando competições e deixou o Campeonato Mineiro para uma outra oportunidade, quando o pessoal da federação rever isso e abrir as portas novamente para que a gente possa jogar. Infelizmente, né, essas burocracias impedem da evolução do futebol de base, porque somos nós aqui, pequenos, que formamos os atletas para que possam chegar no alto nível nos grandes clubes, né. E desde já, Rubens, eu quero te agradecer por essa oportunidade. meu amigo, que excelente trabalho você tem feito, você vai além fronteiras, né, e com esse trabalho, rapaz, eu só tenho que te parabenizar. Louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por mais uma oportunidade. Muito obrigado e espero, quando passar esse momento difícil de pandemia, que nós, seres humanos, possamos sair mais fortes, mais sábios, mais resistentes e muito mais humanos, para que possamos vencer todo o mal e chegar nos nossos objetivos. Um forte abraço, Deus te abençoe. Legal, obrigado, viu, meu amigo Wagner. Sucesso, a gente vai ver ainda esses garotos aí dirigindo a equipe profissional. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.